Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vida e um Corre. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dan. E hoje nós vamos trazer pra vocês um passeio muito especial. Fora do estúdio. Enfim, a gente vai visitar... O Mercatino. O que é o Mercatino? Mercatino delusato e dell'antiquariato. É uma franquia aqui na Itália, embora tenha umas outras que não entram nessa franquia, mas esse que a gente vai visitar é muito grande. Tem tudo. Pensa numa coisa. Tem. Então a gente vai mostrar um pouquinho. Não dá pra mostrar tudo porque é muito grande, mas tem a área de prato, tem a área de talher, tem a área de copo, tem a área de potinhos, tem a área de roupa, tem a área de tudo, 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 tudo. De perfume. De cama, de travesseiro, de bicicleta, de ouro, de tudo, de lâmpada, de carrinho de bebê, de tudo, gente. É o seguinte, são os preços mais baixos. Você consegue montar, você vem pra Itália, e diz, putz, não quero gastar muito pra montar a minha casa. Você vem pra Itália, você consegue economizar muito. Lembrando que se chama mercatino delusato, sim, muita coisa usada, porém sempre em bom estado. E também lembrando que muita coisa nova. Por exemplo, uma pessoa que recebeu um presente que não gostou, um perfume que não gostou, colocou pra vender. Ou ganhou um jogo de panela que nunca usou, colocou pra vender. Ainda na caixa. Então, assim, não é só usado, tem que saber pesquisar e ir atrás daquilo que é melhor pra você. Sim, e outra coisa também, tem muita loja que fecha e leva tudo pra lá, entendeu? Então, tem muita coisa que, às vezes, é de restaurante, alguma coisa que tava novo, inclusive, e acaba ficando lá novinho. Mas até então, você olha, você vê, pô, tá um bom estado e tal. Primeiro que eles nem pegam coisa em um estado muito... Nossa, que horror. Não é assim. A qualidade é sempre boa. É muito boa. Então, vale a pena conferir. Bora, vem. Olhem isso. Esse jogo, R$13,40. Vem esses pratinhos, pratos fundos, pratos rasos. Esse suporte, essas vasilhas, tipo, por exemplo, pra pôr uma salada, alguma coisa, pra servir alguma coisa. Esse, por exemplo, R$4,50. Tudo isso, gente. Essas três taças, olha que lindas. R$6,20. Isso que tá mais caro, né? E outra coisa, chegou dia 6 de fevereiro. Se passa mais de dois meses aqui, abaixa mais o preço. Boa, Rafa, de lembrar. Ó, essa daqui já tá R$80,00. São oito peças. Provavelmente por conta do material também. Esses copos aqui, R$4,50, seis peças. Copinhos coloridos, R$5,60. Olha quantos. Ou mais ou menos isso, só pra vocês verem. Aí sempre vem o número de peças aqui, ó. A data que chegou, 2 de janeiro, R$5,60. Tá. Seis peças, R$3,90. Chegou dia 6 de fevereiro. Aqui, ó, coisas do tipo de decoração de casa também, ó. É R$6,70. Esse aqui, olha que bonito. De por vela R$4,50. Porta-vela. Esse daqui, no caso, cada um é R$4,50. Tem dois. Espelho. Olha. Mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que lindo, gente. R$8,90 esse vaso. Olha isso de sopa. Que relíquia. R$33,00. Chegou no dia do meu aniversário. Ah, que fofo. Aqui é mais a área de decoração. Então, olha como você pode montar uma casa com muito, muito pouco aqui na Itália. Então, fica uma bela dica aí, meu. Tudo de decoração. Olha que lindo. Lembra, nem tudo é se chama, nem que eu sinto de alusato. Eu sou de mercado de alusato, mas nem tudo é usado. Muita coisa na embalagem nova. Então, vale a pena comprar também. Olha essas bonecas que fofinhas, gente. Ó, essa daqui tá R$4,00. Essa daqui R$2,50. Pequenininhas. Ó, que fofinhas. Muito linda. Ó, de biscoito. R$22,20. Ó, decoração. Tudo, tudo. Tem tudo, gente. Tudo. Olha, lâmpadas. Um tigre. Para crianças, parte de brinquedos. Ó, muita coisa nova. Muita coisa fechada, inclusive. Ó, lógico que sim. Tem coisas mais caras, mas depende também, ó. Uma criança que usou super pouco. Isso vem R$8,90. Aí, tudo jogo aqui, ó. Então, tipo R$2,50. R$5,60. R$5,00. Tudo jogo de criança, mais ou menos. Ó, esse já é mais caro. R$16,00. Enfim, ali também tem carrinhos de crianças. E a parte dos livros. Vamos lá. Ver os preços mais ou menos. Esse aqui, R$2,50. Peguei um livro aleatório, gente. Mas olha o tanto de livro que tem aqui. Por exemplo, um outro livro aqui. Vamos ver. R$4,00. Muito barato. É mais ou menos essa média aqui. Aqui já é R$270,00. Por quê? Uma coleção. Aquele ali, ó. Castelfranco Vêneto, R$20,00. Provavelmente, a cerca de R$250,00 é um livro com efetivamente... Relíquia. Relíquia. Olha esse livro do João Paulo II, gente. R$2.65,00. R$2.65,00. R$2.99,00. Esse outro. Pedalhas. Tem tudo. Jogo do Nintendo DS, R$70,00. Playstation 1, Harry Potter e a Câmara Secreta, por R$16,00. R$16,00. O jogo do Playstation. Ai, gente, aqui, inclusive, ó, um livro do Dan Brown, que é conhecido. R$3,50,00. Vale muito a pena. Olhem que lindas essas partes. Aqui as luminárias. R$20,00, R$12,00, R$20,00. Olha essa, gente. R$55,00. Pra pôr na sala. Que coisa mais linda. Aí tem umas menorzinhas. R$16,70. Muito, muito linda. Bicicletas. Também, ó. R$69,90. R$99,00. R$45,00. Varia. Gente, olha isso. De madeira. R$133,00. Tábulo com banquinho. R$40,00. Olha que lindo. Olha aquele ali, gente. R$166,50. Madeira, madeira, madeira. Gaveteiro. R$55,00. Olha que grande que é. Quanto que tá esse piano, Rafa? R$300,00. R$36,00. Tá bom, né? Gente, olha esse espelho. Só pra vocês terem noção da altura. Olha o maior que é. Olha, R$22,20. Gente, aqueles menorzinhos R$16,70,00. Esse menor aqui de baixo R$27,80,00. R$155,00 aquele ali no fundo. Mais clássico. R$160,00 aquele ali em cima. Varia, tá vendo? Tem uns mais clássicos. Essa é a parte de roupa. Uma das partes de roupa. Porque é muito grande aqui, gente. Muito grande. Vamos pegar uma roupa aleatória. Essa blusa só pra mostrar pra vocês. R$7,80,00. Linda, linda. Uma outra parte. Também tem bolsas aqui em cima, ó. Essa, por exemplo, tá R$16,70. Já comprei bolsa aqui por R$8,00 da Sisley. Lindas, olha essa. R$11,10, R$6,70. Olha ali no fundo tem roupa de crianças, de bebês. Olha isso, gente. R$5,60,00. Essa roupinha de criança. Olha que fofinha. R$6,70,00. O outro conjuntinho, pelo jeito. É um conjunto, ó. R$6,70,00. Olha que gracinha os preços, ó. R$6,00. Outro macacãozinho. R$6,00. Ó, o Rafa vai pegar uma roupa aleatória, ó. Outra. X. Peguei. X. Aquele gostou. Quanto tá? R$3,00. R$3,00, gente. Ó. Então, não fiquem... Tipo, quando quem vier pra cá... Ah, eu vou levar um monte de roupa. Não, dá pra você montar seu guarda-roupa aqui. E é novinha, né? Às vezes são lojas que... Lembrando sempre que eles fizeram. Lembrando que às vezes são presentes que as pessoas ganharem. Não gostaram de colocar... É, exatamente. Porque é tudo muito novo. Ó, essa bolsinha. Pega ali pra gente, Guélio. Essa primeira aqui. R$8,90. Aquela ali de trás já é mais cara. R$22,20. Uma da Lacoste. R$8,90. Sapatos infantis. Aqui eles colocam só o pé. Pra até não ter erro também de roubar. Mas aqui, ó. R$16,70. Esse menorzinho. R$5,00. Lembrando que olha essa bota, gente. É de frio. Pro frio daqui. Então, não é caro esses valores. Essa aqui. R$11,10. Olha como que é dentro. E aí, essa daqui. R$4,00. Outros sapatinhos. Com os preços. Tem uma olhada nessas havaianinhas aqui, ó. R$5,60. Ai, que fofinho. Ó, novinha, viu? Pega um outro sapato pra gente, Rafa. Vou pegar o outro sapato desse também. Quanto? Você tem que ver que a sola, gente, não está hoje. Se vê que é um sapato que não foi usado. Quanto? Está exatamente R$16,70. É mais carinho, mas também olha o sapato. Olha o tanto desse sapato. De tênis, enfim. Aqui, sapatos femininos. Pega um aqui pra gente, Rafa. Feminino. Um bonito. Você acha bonito? Aqui, salta um álcool. R$6,00. Se você vê que está usado, que foi usado. Mas também não tanto, olha. Também está bom. E R$6,00 por R$6,00. Aqui as coisas são todas muito boas. Eles não pegam qualquer coisa pra revender e tal. Olha o tanto. Lembrando sempre, exatamente, geralmente as coisas estão de uma qualidade e uma condição boa. Porque se não, também não vem. Não adianta fazer uma roupa mudada aqui, mas não vou aceitar. Carrinho infantil, R$22,00. Tem outros ali também. R$7,00 a tampa. E ali embaixo, o negócio de comer pra criança, pra pôr a criança. Esqueci o nome, gente. R$42,00, tá? E tem outros também. Aqui atrás. R$4,00. Bom, esse foi mais um A Vídeo e Um Call. Trouxemos pra vocês imagens do Mercatino. E lembrando, se vocês quiserem ver uma área mais específica, deixem nos comentários, deixem no Insta, Direct, que a gente mostra pra vocês. Filma bem aquela parte. Isso, é porque, como a gente já falou, é muito grande. E lembrando que eu comprei um livro do Nicholas Sparks por R$3,50. Um jogo de taças, três taças por R$6,00. De cristais. Sim. De cristal. De mais de um, de meio litro. Ou seja, a gente deixou a quantos? Dez euros. Dez euros. Ai, que legal. A gente vai aproveitar agora e tomar um vinho no nosso cálice. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acha interessante colocar um vinho? Não. Não, é pra ter esse pra tomar um vinho. É?